A paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos do canal Família Adoração a Deus Meus irmãos ouçam, ouçam com muita atenção esta palavra de Deus A qual o pastor Alex da igreja Pentecostal Deus é Amor Está nos alertando acerca dos falsos profetas Das falsas doutrinas que tem pregado nas igrejas Que tem deixado entrar nas igrejas o que é que tem Para que nós venha nos alertar É muito importante meus irmãos que nós venha ouvir estas mensagens desses homens de Deus Louvado seja Deus que estão pregando a sã doutrina do Senhor Sabemos que este último tempo está difícil Aleluia aqueles que estão pregando, perseverando Aleluia na santa palavra do Senhor Louvado seja Deus a doutrina que nós aprendemos Com o saudoso missionário Davi Miranda Também com o saudoso pastor Milton Neve Que pregava para muitos Pode parecer duro Mas esta palavra é aquela que nos leva ao encontro do nosso Deus Oh glória, aleluia, aleluia, vamos permanecer Aleluia firme com Jesus Porque ele está voltando meus irmãos Aleluia, compartilha essas pregações Essas palavras, santa palavra do Senhor Aleluia, não desista, aleluia, persevera Na presença do Senhor, na sã doutrina da palavra do Senhor Por mais que muitos estão aí pregando Até mesmo dentro da nossa igreja O que é que tem? Aleluia, isso Mas vamos ficar naquilo que nós aprendemos Aleluia Ah, diante da palavra do Senhor Meus irmãos Aquilo que leva nós no encontro ao nosso Deus Aquele grande dia Quando o Senhor vem rebatar Amada igreja Aleluia, somos criticados sim Aquele que vive a verdadeira palavra do Senhor Somos criticados pelo mundo Mas o Senhor disse na sua palavra Aleluia Louvado seja Deus Que nós seríamos criticados Que nós seríamos, muitas vezes, perseguidos Pela santa palavra do Senhor Mas vamos continuar firme Ouvindo estas palavras Perseverando diante da presença do Senhor Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus Deixa seu comentário Seu pedido de oração Que nós estaremos aqui orando Intercedendo Pela vida de cada um dos irmãos Deus abençoe meus irmãos Igreja do Senhor Igreja do Senhor Aleluia Nos dias atuais que nós estamos vivendo Quantas igrejas estão vivendo A decadência espiritual Não tem força nem mais para orar Já dobra o joelho Cinco minutos Já está levantando Por quê? Porque está perdendo a audição de Deus Na tua vida Está perdendo o brilho do Espírito Santo E o crente Igreja não pode perder este brilho do Espírito Santo Nós vejamos quantos igrejas Que quando entrava na igreja Quantos obreiros Que só de cumprimentar o irmão Já se abraçava no poder E falava em mistério Quantos irmãos só de cumprimentar Irmãos já falavam em mistério Oriando a la manha Aleluia Quando o pastor orava Todo mundo já era batizado Com o Espírito Santo e com fogo Será que Jesus mudou a igreja? Jesus não mudou e nem vai mudar Só basta nós ser fiel ao Senhor Guardar a palavra Aleluia Diz a palavra do Senhor Pelo que não sejais insensato Mas entendei Qual seja a vontade do Senhor O que é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor é para santificar a nossa vida Para ir morar no céu Glória a Deus Tem muitos por aí Igreja que só quer pregar prosperidade Só quer pregar bênção Sim, Jesus prospera Mas para Deus abençoar Nós temos que santificar a nossa vida Porque a igreja é a vontade do Senhor É que todos vinha a ser salvos Aleluia Mas para ser salvo Tem que andar no caminho estreito Aquilo que você fazia antigamente Você não pode fazer mais Aquilo oliviano Antigamente você ia para o cinema Ia para a praia Ficava ali seminu Seminua E agora você não pode fazer mais isso Por quê? Porque você é uma serva de Deus É verdade Agora você é um servo de Deus Aleluia E tem pessoas hoje em dia Igreja amada Que vai lá para a praia Fica seminu Seminua E diz que é o homem de Deus Profeta de banheiro Que quer passar profecia Passa a revelação Passa a profecia Põe a mão na cabeça dele Que eu quero ver Se ele não vai cair em demoniato Porque o homem é a mulher de Deus Aleluia Tem autoridade de Deus na tua vida Aleluia Ele sabe quando é Deus E quando não é Orianda É a igreja Igreja amada Jesus não é brincadeira Nós temos meus irmãos Que serviam a Deus de verdade Irmãos por aí Usando shorts Jogando futebol E diz que é o homem de Deus E mostra na Bíblia Que é o homem de Deus Porque os homens de Deus Santificavam a tua vida Os profetas de Deus Da Santa Bíblia Buscavam a presença do Senhor Não ficavam aí nas rodinhas Os encarnecedores não De short e bermuda E diz que é o homem de Deus É falso profeta Orianda Porque é o homem de Deus Anda na verdade Anda na obediência E nós pastores Nós temos que ser o exemplo Para que nós Venhamos ganhar as almas E as almas Venham a ser salvas Que creda a glória A Deus Igreja Pode dar glória A Deus Igreja O falso pastor Que não é iluminado por Deus Ele fala que não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver Não pintar teu cabelo Não Passamos agora No tempo moderno Não tem nada a ver Não usar sapato alto Não Não tem nada a ver Não usar roupa curta Não Vestido decotado Não tem nada a ver Estamos no tempo moderno Isso aí é falso profeta Igreja Porque o profeta de Deus Ele fala a verdade Ele não tem medo De pregar o que Deus manda Porque o que Deus quer Igreja Que nós pregamos É a salvação Para ir morar no céu Tem que largar o pecado Tem que largar o mundo Orianda Porque se nós não Largar o pecado Nós não vamos morar no céu Orianda Amas que ele me anda na manha Tem pessoas por aí Pastores por aí Hoje em dia Fazendo aquele escorte De cabelo extravagante Passa o gilete Assim deixa aquela risca Assim É homem de Deus Homem de Deus Coisa nenhuma Que o homem de Deus Ele é fiel ao Senhor Coriano E eu digo uma coisa Meus irmãos Essa obra é de Deus Jesus sacou esta obra Alamai Jesus não mudou E nem vai mudar E ele está operando Aqui nosso rei Que é palavra Câmara Bacelando Alamai Aleluia Irmãos por aí A gente está se maquiando Passando a maquiagem Bem um pouquinho Para ninguém perceber Mas Jesus está vendo E se pinta toda Teja com os olhos Todo preto Parecendo de fundo Em três dias E diz que a mulher De Deus Igreja amada Jesus está voltando Igreja Vamos tomar cuidado Meus irmãos Com esses tais Com essas tais Por aí Que estão escandalizando A obra do Senhor Se dizem obreiros Se dizem obreiros Orianda Alamai Mas é um falso profeta É uma falsa profeta Orianda Alamacere Orianda Alamai Porque a igreja Amada Aleluia O caminho Sempre foi estreito Aleluia Palaventa no céu Não adianta É estreito Se vocês verem O livro de São Mateus Fala sobre a porta estreita A porta larga Não adianta Igreja Vamos santificar A nossa vida Igreja Porque Jesus Está voltando Muito em breve Jesus Ele vai buscar Os teus escolhidos E aquele que for fiel Ao Senhor Aquele que guardar Doutrina Vai ir morar No céu Com Jesus Orianda Alamai Irmão Irmã Você Aleluia Que tem sido Fiel ao Senhor Permaneça fiel Permaneça na palavra Não deixe a verdade Orianda Alamai Porque Jesus Não muda E nem vai mudar A doutrina Não mudou E nem vai mudar Tem para Masture